Olá, meus amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães. Tudo beleza? Eu vim aqui para deixar um recadinho muito importante para todos vocês. Primeiramente, gostaria de lhe pedir um like para este vídeo. Não custa nada, vai lá agora e dá um clique no like, um ok, um joinha, para ajudar a disseminar e a fortalecer o nosso canal. Se inscreva no canal como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e também como um instrumento de divulgação da educação para o nosso povo. Se inscreva, fideliza-se ao canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe em massa, não só este vídeo, mas os demais vídeos do canal para que possamos disseminar a ideia de que educação é a mola mestra de desenvolvimento do nosso país. Então, vinculada a essa ideia, está a nossa temática de hoje. Para você que acredita que a educação é o único mecanismo real de desmarginalização social, de promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país, para você que acredita que a educação junta outros instrumentos tão basilares quanto, tão importantes e eficazes como a cultura e o esporte, que nessa tríade nós seremos capazes de transformar o nosso país num Brasil melhor? Pois bem, se você acredita nesses valores, nesses ideais, eu gostaria de lhe convidar a participar do nosso movimento chamado o NPB, União Nacional dos Professores do Brasil. A ideia é construir um novo partido vinculado à educação, entendendo que a educação deva ser protagonista no processo de construção em gestão pública no nosso país. Para você que pensa e acredita que a educação deva ser encarada não como política de governo, mas como política de Estado, feliz-se a nossa ideia de construir um partido, o primeiro do mundo, formado por professores. Porque só através da nossa agenda propositiva vinculada à educação como protagonista e como política de Estado, nós conseguiremos transformar positivamente o Brasil. Somente assim nós vamos conseguir fazer do nosso país um país esclarecido e com cidadãos esclarecidos, consequentemente, teremos um país mais equânime, mais justo e desenvolvido para todos. Então eu encerro este vídeo pedindo a você que assine o nosso abaixo-assinado, que está no link aí abaixo. Clique no link e assine o abaixo-assinado e ajude a divulgar as nossas ideias. Compartilhe em massa para todos os seus amigos. Porque a educação, não só no meu entendimento, mas no entendimento daqueles que sabem que ela clareia a consciência das pessoas, somente a educação é capaz de transformar positivamente um país. Porque o Brasil é um país rico, mas com uma péssima distribuição de renda, com uma vergonhosa concentração de renda. E nós só vamos conseguir desconstruir essa desigualdade construindo um projeto sustentável de educação, onde ela seja encarada como política de Estado, uma política basilar e pétrea para o nosso país. A educação como um instrumento de desmarginalização social e de esclarecimento da sociedade será a dose certa, o remédio concreto para a emancipação do nosso país. Se você acredita nisso, feliz-se ao NPB, feliz-se ao Partido da Educação. Um grande abraço, divulgue a todos, não esqueçam do like. Tchau, tchau.